Meus irmãos, minhas irmãs, hoje dia 15, sábado, chegamos a mais um final de semana e assim hoje celebramos o último dia da Semana da Família, o nosso sétimo encontro com o tema Abenção da Família. Por isso, assim, queremos colocar você e sua família em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E assim, nesse mês vocacional, rezemos pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas enviadas, dai força para que vocês sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O Evangelho que meditaremos hoje é o Evangelho de Mateus 19, 13 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusessem as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o Reino dos Céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós vemos no Evangelho de hoje que levaram algumas crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e rezasse. Benção e oração é o que foi pedido. Impor as mãos abençoando é já um grandioso gesto de invocação de poder de Deus. Ao rezar pelos pequenos, amigos, Jesus os recomenda ao Pai, como que garantindo para eles um futuro promissor e feliz, o Reino dos Céus. Os discípulos é que não percebem a importância desse acontecimento e tentam afastá-las, tirá-las de perto de Jesus. Estão totalmente errados, porque elas, livres de ambições, de poder, são símbolo do pobre e do fraco que se abrem para a justiça do Reino. Nós, cristãos adultos, muitas das vezes precisamos reconquistar essa abertura para Deus e seu projeto e ser agentes das bênçãos divinas. Não precisamos, pois, ficar acanhados quando alguém nos pede a bênção. A bênção é de Deus. Somos apenas instrumentos para que sua bênção envolva o mundo. É, meus irmãos, minhas irmãs, ser como uma criança, ter o coração aberto, ser puro de coração nesse sentido, não ter malícia. A criança não tem malícia em seu coração. Somos nós que muitas vezes colocamos essa malícia no coração delas. Então, meus irmãos, não ter medo de pedir a bênção, não ter medo de pedir para que imponha as mãos sobre você e reze sobre você. A imposição das mãos é um sinal da bênção de Deus, é um sinal desta graça. Então, não tenham medo, né, de pedir a bênção a um sacerdote, a um religioso, a uma religiosa. E assim, então, neste sétimo encontro da Semana da Família, vamos rezar, pedindo a proteção à família. Deus, Pai de Misericórdia, generoso e bondoso, hoje vos pedimos a bênção para a minha família. Ó Deus, Pai de Misericórdia, generoso e bondoso, que desses a essa terra uma família perfeita, eternizada, nos pais Maria e José e seu filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. A vós, Senhor, hoje vos peço a bênção para toda a minha família. Senhor, louva a todos aqueles que me são queridos. Senhor, protege todos aqueles a quem amo. Senhor, dê a saúde, a paz e a força para todos os membros desta tua família de pecadores que quer cada dia, hoje e sempre, a remissão dos pecados e viver na justiça em honra do seu santo nome. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, vos abençoe, vos ilumine e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor, serviremos ao Senhor. Amém. Amém.